Então, o que vocês têm a dizer sobre o empoderamento feminino no sertanejo? Então, cara, eu acho muito bacana. Na verdade, essa coisa da mulherada já existia há muitos anos. É que as bichas estavam dormindo, né? Ninguém gravava. Ninguém quis gravar mais nada. Mas você sabe que essa coisa da gente ter acreditado num projeto, que foi o Bairro das Coleguinhas, e ter vindo com tudo, foi a melhor coisa do mundo. Porque hoje nós temos várias meninas cantando, e a gente fica muito feliz de saber que vocês, mulheres, e todo mundo está apaixonado pelas vozes femininas e por esse som incrível que a gente vem fazendo. E o que vocês têm a dizer sobre a música Regime Fechado, que é um sucesso já, né? O que eu tenho a dizer dessa música? Eu tenho que dizer que essa música é linda, que eu sospeito de falar dessa canção, porque assim que a Simária, que chegou até a Simária, né? Porque a Simária que recebe as músicas do repertório, que a gente vai gravar ou que não vai, que ela colocou, eu falei, nossa, que música do cá! Fantástica! Enfim, e o resultado dessa canção linda, tá aí, todo mundo cantando, o Brasil inteiro cantando, nós gravamos o clipe, que com apenas três semanas, tá aí com mais de 31 milhões de acessos, basicamente mais ou menos um milhão e meio de visualizações por dia. Então a gente aproveita pra agradecer a vocês aí, acessem, continuem assistindo. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelo Brasil. Que coisa linda, gente! Boa pra mim! Boa pra mim! Gente, que cidade maravilhosa, que povo lindo. Boa pra mim! Boa pra mim! é é é é é é é Vai, cimora, vai, cimora Transcrição e Legendas Pedro Negri